Vai começar o show das marcantes! DJ Scooby chegando e apalando! DJ Scooby Não deixe seu impulso se precipitar Dizer palavras vazias demais Nem sua emoção e ser o seu pensar Não vale a pena você se calar Ninguém fere sem se ferir Meu bem, só quero te ver feliz Solte a emoção e deixe se levar Não vale a pena você se calar Juntos nesse som vamos viajar Na ponte aérea pra Belém do Pará Ninguém fere sem se ferir Meu bem, só quero te ver feliz Detonando e mixando todas Pra você dançar Vem esse papo de Timetral DJ Scooby Sou é sobrenatural Há um paraíso, vamos procurar Livres para sonhar E viver O amor Para sempre Sou eu e você Vem dançar Vem dançar Yeah Explícame por que razón Não me miras la cara Será que não queres que note que sigues enamorada Dos olhos Tens que misturam pasão e falsos sentimentos Tens que me achar Tens que me achar Mientras te mueres por dentro Sabes bem que não podes esquecer E muito menos engaçarme Todavia Não há nascido outro Hombre que pode Enamorarte Se antes de inventarse O amor Já eu te estava amando E o amor De Romeo e Julieta Chegou a ser Tan grande Te vou ser sincero E confieso Não te miento Te extraño E a pesar que transcurrió tanto tiempo Aún guardo tu retrato